É só macaco que cês penteia ou cês descabelam o palhaço também? Pô, descabelar o palhaço é de lei, né, velho? Tem que ser todo dia. O seguinte, eu acompanhei o Porão do Rock, eu já fui preso no Porão do Rock. É, bom exemplo. Checando, hein? Cuidado. Todos nós acompanhamos o Porão, desde moleque. Viemos aqui, eu acho que o melhor show que eu vi aqui, eu não lembro o ano, mas... Nat Rutz, Tijuana, Tia Anastácia, foi o ano, caraca, que eu pirei. E falei, cara, eu quero isso, eu quero tocar, eu quero tocar um dia do Porão do Rock. Na época da primeira banda, a gente era mais molecão, tocamos, conseguimos e tal. Hoje já é um trabalho mais de boa, que a gente teve um objetivo, trampamos legal e tal. E hoje a gente tá aqui. Satisfação, velho. Quem quer ouvir Penteando Macaco faz o quê? Vai aonde? Vai pra selva? Pra selva também, na selva, na praia, enfim, em todos os lugares. Mas acesse Penteando Macaco.com ou na nossa página no Facebook, facebook.com.br Penteando Macaco, sou do Clau, procura lá, Penteando Macaco é facinho. Penteando Macaco no Porão do Rock 2003.